Oração por dependência total de Deus Reflita ainda na passagem bíblica do livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 8, Tiago 4, 8 Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senhor, nós queremos nos achegar diante de Ti, para que o Senhor, como diz a Tua palavra, se achegue a nós. Queremos limpar as nossas mãos e purificar os nossos corações, sentirmos as nossas misérias e lamentar e chorar, e converter todo riso em pranto e o nosso gozo em tristeza. Queremos humilhar-nos perante o Senhor, para que o Senhor nos exalte. Deus, nós declaramos que dependemos de Ti, e nós oramos, ó Deus, para que isso seja uma verdade, uma regra, uma marca em nossas vidas, a dependência total do Senhor, diariamente, em todas as coisas, Senhor. Nós oramos, ó Deus, por confiança plena, ampla e restrita em Ti. Que todas as nossas fontes estejam no Senhor, que não haja, Senhor, em nós falta de nada, porque em Ti não falta nada, e se dependemos do Senhor, o que poderia nos faltar, ó Deus, faz-nos viver nessa condição, nessa mentalidade, nessa cultura, nesse pensamento, nesse posicionamento, nesse modo vivente, nessa forma de agir, de observar, de confiar, de conquistar, de ir, de seguir, de ousar. Isso só é possível se a nossa dependência for do Senhor, porque aí as portas abertas e fechadas vão ser iguais, aí os sims e os não serão iguais, assim, os caminhos abertos e fechados e interrompidos serão iguais, porque nós não olhamos para essas coisas, nós dependemos de Ti, aí não importa quem serão os governantes, quem nos liderará no país, no estado, no município, aí não importa, Senhor, quanto ganhamos, aí não importa se temos muito ou pouco, porque a nossa dependência total é do Senhor, e o Senhor tem o poder de mover todas as coisas para nos suprir, sustentar, guardar, livrar, então nós oramos, ó Deus, para que possamos depender do Senhor, queremos nos humilhar, diminuir para que o Senhor cresça, Pai, tem misericórdia das nossas misérias, dos nossos pecados, nós queremos lamentar e chorar, queremos, ó Deus, que tudo aquilo que é a alegria fútil, passageira, não eterna, se transforme em tristeza diante de nós, para podermos agradar o Senhor sempre, limpa as nossas mãos, purifica os nossos corações, queremos nos achegar a Ti, para que o Senhor se achegue a nós, queremos depender de Ti, para que o Senhor se mova em nosso favor, Pai, queremos que a nossa confiança, esperança, expectativa, e força e certeza esteja no Senhor, e não na esperança avã das nossas riquezas, ou de qualquer coisa que possamos ter, ser, quem sabe, oramos por esse povo precioso que está aqui diariamente, Senhor, buscando o Senhor, aumenta neles a dependência de Ti, oro por homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, povo de toda parte, de várias igrejas, denominações, homens e mulheres que andam contigo, que têm ministérios, que eles sejam dependentes do Senhor, e que não andem na sua própria força, que confiem no Senhor, e não em si mesmos, nós buscamos a Tua presença, ó Deus, e clamamos uma postura definitiva em nossas vidas, de dependência total do Senhor, nós declaramos que dependemos ontem, dependemos hoje, dependeremos para sempre de Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.